Olá, meus amigos que nos assistem, que nos acompanham aqui pelo Bumba Caseiro e etc. Olha, eu estou aqui, depois da boca do poço um pouco, aqui acho que já é Praia das Almas, e os jangadeiros, pequenas embarcações estão se reunindo por água, e uma multidão se aglomera a pé, eu estou um pouco distante, mas eu puxei a câmera, eles se aglomeram a pé ali, na Praia das Almas, onde eles estão fazendo uma possessão do santo padroeiro, dos pescadores, segundo os seus créditos religiosos, eles acreditam que São Pedro é o padroeiro e protetor dos pescadores, e eles estão indo nessa possessão aí, rumo ali ao cais, acho que é entre o cais e a Praia das Almas, lá eles embarcam a imagem do santo padroeiro na embarcação, e dali segue a posição aquática, eles vão se reunir aí, a gente já vê muitas pequenas embarcações já se reunindo, e eles vão levar a imagem pela orla, e vão desembarcar lá na Praia do Farol. Eu vou ver se eu consigo acompanhar esse movimento aqui para vocês, está registrando aqui para vocês, aí as jangadas vêm encostando aos poucos, eu acredito que daqui a mais alguns minutos, eles sigam com essa possessão aquática, que a gente esteja registrando essas imagens aí para vocês, eu não estou aqui como religioso, eu não estou aqui como, e nem como crítico, eu estou aqui como representante aqui do meu canal, para fazer esses registros aqui para vocês. Olá, meus amigos, as jangadas começaram a se organizarem por ali, eu puxei aqui as imagens, que eu estou um pouco distante, e eu acredito que eles estão formando filas para retornarem lá para a Praia do Farol com a possessão aquática, possessão marítima, como eles costumam chamar. Então, a gente vai fazer por onde acompanhar esse trabalho deles aqui, registrando aqui para vocês, e vamos finalizar com eles lá na Praia do Farol. Continua as jangadas, ainda um pouco distantes, eu puxei as imagens, e dá para a gente observar que eles vêm muito longe ainda, as embarcações, e ali eles vêm conduzindo a tradicional possessão marítima, mas vamos ficar na guarda, até eles se aproximarem, que se aproximarem, a gente vai estar registrando para vocês. Toda essa multidão que vem, aqui, de onde a vista da gente alcança, é o pessoal voltando, da possessão, que foram deixar o santo lá no cais, para embarcar em uma jangada. Aí eles estão vindo a pé, pela orla, beirando a praia, enquanto a imagem vem nas embarcações, nas pequenas embarcações, aí no mar. Vamos ver se eu consigo avistar aqui, agora, mais de perto, as jangadas. Vou puxar aqui um pouquinho, ainda vem longe. Aí eu puxei um pouco. Aqui tem um fio um pouco atrapalhando, mas lá vem o desfile ali de jangadas, onde eles vêm conduzindo a imagem do São Pedro para a tradição religiosa aqui dos Paracrués. Segundo a crença, ele é o padroeiro, o protetor dos pescadores. Vamos para frente. Olá, gente. Continua aqui. Eu estou aqui no Ronco do Mar, esperando. Ainda vem... Tem passado bastante gente, ainda está passando. E as jangadas agora que vêm pareando aqui. Estou aqui mais ou menos meia hora. E agora que eles vêm pareando aqui com a praia do Ronco do Mar. Está um pouco lento. E aí, meus amigos. Eu vou continuar registrando aqui esse evento para vocês. Olá, gente. Se aproximando aqui as embarcações. e aí, meus amigos.